Oh, vinde e contemplai o mundo aos pés do nosso Deus Que quebra o ar com a lança, despedaça e traz a paz Ao nosso lado está o grande Deus de Israel Que incendeia os carros, nele está a nossa fé Tu estás conosco, através do fogo És o nosso abrigo, quando a chuva vem E ilustria sobre as batalhas Para onde iremos ser nosso general? Oh, vinde e contemplai o Deus que com a voz errou A terra se prostrou e os montes para o mar mover Oh, Deus, sabes de tudo e mesmo assim nos faz viver As montanhas se prostram ao Deus que nos faz vencer As montanhas se prostram ao Deus que nos faz vencer Tu estás conosco, através do fogo És o nosso abrigo, quando a chuva vem E nos guia sobre as batalhas Para onde iremos ser nosso general? Oh, 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 oh Se a terra tremer e as montanhas se moverem para o mar Eu sei que no controle estás Se o mar se erguer de tudo, é Senhor O Deus que acalma o mar e os ventos param pra chover Se a terra tremer e as montanhas se moverem para o mar Eu sei que no controle estás Tu estás conosco, através do fogo És o nosso abrigo Quando a chuva vem E nos guia sobre as batalhas Para onde iremos Sem nosso general Estás conosco, através do fogo És o nosso abrigo Quando a chuva vem E nos guia Sobre as batalhas Para onde iremos Sem nosso general Oh, 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 oh Estás conosco, através do fogo Estás conosco, através do fogo E nos guia Estás conosco, através do fogo Amém.